Bom, vamos lá, vou comprar aqui, já compartilhei o vídeo. Bom, vou começar a partir de aqui para a galera do YouTube e para a galera do Twitch que está acompanhando ao vivo. Quem estiver no YouTube, não esquece de deixar um gostei, favorito, compartilhe, se inscreva no canal quem não estiver inscrito. É nóis, tamo junto, vamos aí. Vamos lá, comprar esse AP. Lugar alto com vagas para bastante carro, certo? 7, vaga para 10 carros. Já começam as casas, né? A casa, 175 mil. Vaga para 6 carros, vaga para 6 carros. Aqui, 150 mil. Nossa, mais doado, hein? E... Apartamento 45, vaga para 6 carros. Será que tem como ver, galera? Vamos ver aqui. Aqui, ver a região do local perto da praia. Daqui, eu posso... Bom, aqui não tem como ver. O navegador aqui, voltar. O navegador aqui da praia, mas não é tão legal, né? Achei o andar 70, com o menor, mais vagas, né? O andar 70 está mais legal. Andar alto, pá. Deixar o AP bem louco. Aqui, ó. Não é longe da praia, não. É perto, ó. Ó o centrão, perto de tudo. 319 mil. Pra... Tirar... Tirar... Tirar a rota... Pra parar essa propriedade, enviada para o seu GPS. Tirar o mapa. Vamos ver aqui, galera. Como é que modifica esse lugar. Tem acesso ou não. E beleza, vou... Vou lá visitar aquele AP. Ver onde que é. Bom, pra quem não sabe, eu estou no modo online. Estou testando aqui o modo online. Pra começar, vamos comprar um apartamento aí com o dinheiro que a gente ganhou da Rockstar. 500 mil dólares no modo online e no modo offline. Estava aí de um milhão de dólares. Pra começar o jogo, eu vou comprar um AP com a vaga pra 10 carros. Eita. Então, no modo online tem mais carros, tem mais coisas do que no modo offline, galera. No modo offline é legal as missões e tudo mais. Então, eu forcei pra vender. Não vou poder atender telefone agora. Vai ficar tocando aí. Dar 101, velho. Por ter 135 mil. Vamos ver esse aqui. Comprar, não. Como é que eu faço pra ver só? Ô, caceta. Tem como ver? Convocado com atores, essa é a sua chance de morar na concorrida Movistarway. A melhor parte de Rockford Hills. Bem em frente para o lendário estúdio Richard Magic's Cheek Saia. Bom. Andar 70, andar 101. Vamos pegar um andar 101, né, galera? Vamos lá, vamos tentar aqui. Andar. Beleza. Se o novo apartamento aparece no radar, beleza. Vamos ver aí como é que é. Andar 101, galera. Vamos alto, alto. Chegamos no AP aí. AP novo. Olha que louco, velho. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Caraca. Gringo, hein. Gringo. Parado, é gringo, velho. Beleza. Eu vou mexer na TV aqui. Vou mexer na TV aqui. Preparar um café aqui. 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 Ela tomara suco verde. Aí sim, velho, você tá perdido aí. Olha o suco verde. Sim. Rádio. Telescópio aqui para a gente ver a visão. Aqui uma visão da parte superior aqui do prédio, andar 101. Bacana. Vamos ver de dia como é que fica isso aqui, né? Como é que eu faço para acessar a garagem? Vamos ver isso. Opa, tem mais uma parte aqui embaixo, ó. Ah, moleque. Gostei do AP. A parte do quarto. Nossa, velho. Que muito louco. Chapado AP, hein. Aqui é o closet. E banheiro, né? Aqui, ó. Box. Banheiro fodástico. Banheiro zika. Se liga no naipe do AP. 300 mil dólares. Muito louco, hein. Aqui, o quê? Sair do apartamento e entrar na garagem. Vamos entrar na garagem. Vamos ver. Como é que é a garagem aqui do modo online. Nossa, que bem louco, velho. Olha isso. Caraca. Que louco, mano. Bom, vou tentar comprar um carro. Vamos ver. Isso aí você vê no celular, para cima. Vai na internet. Sobrou 165 mil. Então, dinheiros e serviços. Meio de bebida, meio de entretenimento. Viagem e transporte. Provavelmente deve estar aqui. Pode comprar aeronaves. Aqui não. Vendemos veículos exóticos. Vamos ver os veículos exóticos aqui. Tem uns veículos doideiros aqui. Uma moto por 40 mil dólares. Os mais baratinhos ali. Está uns sete... Opa, aqui. Um por 240 mil. Da hora. Está começando uns carros legais. Por um preço bacana. Vamos ver se a gente consegue pegar... Por 100 mil aí. 105 mil. Tem um carro bacana. O Banshee aqui. Que é muito barato. E tem um Banshee conversível. E tem esse aqui. O Comet. Que é como se fosse um Porsche, né? Ou Surano. Caraca. Qual que eu pego, hein? Por 100 mil. Esse aqui, ó. Ah, não. Gostei desse aqui, cara. Vou pegar esse aqui. Rosa não, né? Deixar azul mesmo. Encomendar. Beleza. Notificação. Banshee se ele é entregue na garagem em breve. Então, ele não vem rapidamente, assim, no... Na hora que você quer, né? Beleza. Vamos ver se a gente encontra barco. Alguma coisa assim. Vamos aqui. Compre um barco. Vamos ver. Barco. Barco. Bom, o barco eu vou comprar depois. Ainda estou chegando aqui. Então, o barco eu posso deixar para depois, né? Então, vamos lá. O carro, ele não aparece na hora, galera. Então... Dá um rolê. Voltar no AP. Vamos para a rua. Vamos para a rua. Saí do apartamento. Estou aqui na saída do prédio. Se eu consigo pegar algum carro aqui na rua. É um lugar nobre, ó. Se liga no naipe do lugar. Lugar chique pra caramba. Correndo. Não, não. Não é você, não. Você. Você do seu carro. Passa aqui. Ó. Ó o naipe do carro. Vai vendo. Tá aqui. Posso me colocar na garagem? Será que por aqui mesmo? Pegue esse motor esporte. Confirmamos que seu novo Banshee foi entregue na sua garagem. Ah, o meu carro novo está na garagem. Eu andei tudo isso aqui. E aqui não é minha garagem. Certo? Só voltando no prédio pra ver. Aqui é o prédio. Cuidado de garagem no prédio. A praça. Este veículo não pode ser armazenado na sua garagem. Ele foi roubado e tem um rastreador. Acesse sites na seção viagem e transporte pra comprar veículos. Ou seja, essa garagem aqui não grava carros roubados. Certo? Vamos. Vamos. Pra garagem pegar o nosso Banshee lá. Carro novo. Como é que é esse carro aí? Beleza. Vem na porta. E aí escolhe garagem. Entrar na garagem. Vamos ver. Olha lá o garoto lá. Azul. Minha cor preferida. Maneiro. Nossa. O carro é muito louco, velho. Vamos dar uns... Uns roleis com ele, hein. Muito louco. O painel dele aqui no modo primeira pessoa. Vamos. Bairro nobre. Nossa. O carro é louco demais, cara. Já chegamos no modo online exique, hein. Ah. Nossa. Muito louco. Nossa. Muito louco. Aquele lugar ali, ó. Deve estar a venda. Vamos ver. Que venda que é. Eu não... Imagina do mundo online, cara. O tapete também está a uma venda. 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 Mata-mata. Mata-mata. Fechando. Já tem um disponível. Já tem um disponível. Tem uma pessoa. Nem vira. Vamos voltar. Procurar um outro evento. Tem um evento de corrida ali. Tem um evento de corrida ali. Vamos ver esse evento de corrida aqui. Você é louco. Cadê? Corrida, corrida, corrida. Ali. Só podem ser iniciados se você tiver a pé. Um evento só iniciar a pé. Corrida, 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 corrida. Corrida. Corrida padrão. Padrão, 2 voltas. Categoria compactos. Motos. Factos. mas eu que tenho que ser o rust podia a gente estar em uma corrida funcionar, RB global duas voltas dá pra eu hostear, mas não tem ninguém, mano acho que é o horário, sei lá aqui aqui criada por Killer Master nota 57 dois jogadores capturar e disputar ver os eventos que tem que tipo de evento que tem de uma equipe sobrevivente é tipo modo mata-mata do Amunation as armas uma Lamborghini aqui na frente eita gasolina Lamborghini ferrari só os carrão não tem que ficar esperando a farra vermelha né ah, esse carro apareceu do nada porra quase chegando mano na parte de armas munições e tudo mais vamos lá armamentos beleza eu que vacilei também né são muito louco velho são muito louco tá chegando tá chegando por pela cidade eu e o caminhão passando no vermelho ali uau, além passando já passando do lugar mas eu passei do lugar mas eu passei do lugar mas eu passei do lugar Amunation, depósito de armas aqui galera olá olá, armas o carro aí o rapaz deixa ele bem estacionado do lado do lado do lado que é o palato de armas mas é aqui ah é aqui dentro, dentro dessa porta vermelha o que eu vou dizer o que eu vou dizer? vamos ver se no modo online no modo online deve ter mais armas né aqui vamos ver as armas nossa tem martelo velho faca esse aqui esse aqui é rifle de mil velho mais caro aqui no modo online óbvio né que seria mais caro pegar uma arma dessa aqui cartuchos deixa aqui criador padrão criador estendido lanterna silenciador empunhadeira empunhadeira vamos ver cura rosa parece arma de brinquedo pegador estendido capacidade estendida para escopeta pescada compro ou não compro? compro lanterna lanterna silenciador silenciador não, silenciador não, deixa fazer barulho mesmo criadura não bastante bala tinha uns quinhentas ai agora você está preparado contra o governo tyranny queria isso coletes balísticos ali mas eu não vou comprar agora a gente está em um evento de mata-mata que vou ver se a gente consegue tem players aqui no mata-mata e eu de host não e aí como é que faz para entrar em um beleza beleza escolha essa opção para ser host de uma nova partida dessa sessão não quero entrar em uma partida certo beleza aqui aqui normal definições todos da sessão atual é necessário ter mais jogadores para esse mata-mata convidaram automaticamente e jogar convidando os jogadores e aqui e aqui carregando carregando o cara já convidou uma leva eu não sei jogar cara vamos ver como é que vai ser isso aqui o cara está nível 57 é isso? eu vou ser o host ainda da parada sei lá sei lá automaticamente jogar preparando a sessão galera já foi entra um vai convidando vários que da hora bom jogador ó você foi expulso do mata-mata jogador insuficiente que beleza que beleza quem queria matar mesmo fazer o que? o load demora hein cara pelo amor de deus podia ser um load mais rápido cara e aí oxe fora tudo isso cara pelo amor de deus e aí 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 agora foi Alguém falando aqui? Nossa, os caras estão falando Os caras falando aqui, mano Eu não estou usando o microfone Não sei Ah, estou usando o do Kinect Ah, eu comprei, velho Eu nem vi, te juro Eu nem sei, acabei de chegar no bagulho Caramba, meu carro novinho Entra ai, ô Não Olé Vai na frente Onde que é essa montanha Onde que é essa montanha dos ETs que os caras falam Você sabe onde é? Ah, tem Tem um horário que você vai, não é? Que aparecem os bagulhos de ET Onde você está? Onde você está? Cadê o Kinecto aí? Nossa, me arrebentaram aqui Ah, eu tô dando um rolê na rua, cara Não achei esse helicóptero que você tá matando aí, não Caraca Como é que faz pra adicionar aqui, velho? Ah, já sei aqui Contatos Conexão, a sessão foi perdida devido a uma falha de rede desconhecida Para os problemas de conexões, galera Vamos ver Merda Adicionar um cara nos contatos, não deu Nossa, o bagulho é muito louco, velho Certo? Eu saí do... Que merda, eu queria jogar online, pô Vamos de novo, vamos de novo Não é transferir personagem, eu quero jogar online É isso que eu quero Certo Vou ver aqui, jogar GTA online Ear Caraca O microfone Ele funcionasse só aquele que é acoplado no... No controle Mas o microfone do Kinect Também você pode usar no modo online Que bem louco, velho Isso Trumbei até um carinha sem querer, mano Brasileiro lá Não quer ter um barrigue ali, pô Caraca Que bem louco, velho Eu vou jogar bastante isso aqui, mano Vou jogar bastante esse barato online Carregando Vou jogar mais uma meia hora Que aí é o tempo da manhã chegar, né Chegando a manhã manda, né Fazer o quê? E tempo de loading Engraçado esse Guardar Fazer o quê? Carrega, merda Carrega Pô, tava da hora Eu mexer lá nos contatos Acabei caindo na conexão Que merda Encontrei um BR lá Agora foi Agora foi Antes estaremos no modo online Aí Carregando de novo Uma queda repentina De conexão, galera Fez isso aqui Voltando do AP novo Beleza Vamos dar um AP E vamos dar um rolê Vamos sair Vamos dar uma volta no mapa Conhecer Entrar na garagem Pegar o carro Beleza Vamos pegar o carro aqui Partir Pra pancadaria Bora De volta no modo online Vai dar frente Então se eu estiver falando aqui Alguém tá ouvindo Tô por aí Tô por aí Tô por aqui Vamos Nada aqui Ok Falou, falou Vai da frente Corrida 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 Modo corrida E essa bosta Cheat Cheat Rubando os gringos aí Galera Stop 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 Vamos ver Como é que funciona A barra de contatos Aqui Galera Se salvar De novo Aí eu Para de vez Vai salvar A manhã Datos Victor Ó Faz isso Como eu falei Aqui Tchau Tchau E aí o moleque jogou comigo. Acho que o Xbox parou de transmitir ali enquanto eu fiz isso que ele vai para um outro menu, aí estamos de volta aí, e aí se vocês conseguiram ficar com áudio aí quando estava lá! O carro que tem aqui Bom galera, eu vou voltar posteriormente fazendo mais vídeos do modo online Vou tentar entrar num horário que tem mais gente E vou postar essa live no Youtube Depois se vocês quiserem conferir lá no canal E quem estiver no canal Não esqueça de deixar um gostei, favorito, compartilhe Se inscreve aí que não estiver inscrito e é nóis Valeu galera, fui! Tchau 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 Tchau